Bom pessoal, vamos conferir agora o primeiro Tô na Bronca de hoje, hein? Morador pede pavimentação em uma rua do bairro Parque Nova Esperança. É o Nova Esperança 2 aqui na capital. Dá só uma olhada. Alô, sou Alexandre Motto. Manda vir asfaltar nosso bairro aqui. Fala pro prefeito aqui no Parque Nova Esperança 2. Manda ele vir fazer asfalto aqui. Agradeço de coração. Um bom dia pro senhor. Estou na bronca. Estou no cadernelo. Um bom dia pro senhor. E tá certo, tem que reclamar mesmo, tem que botar a boca no trombone. Bom, em nota, a Secretaria de Obras Públicas aqui de Cuiabá informou que o município trabalha na busca de recursos para inserir o bairro no programa Minha Rua Asfaltar.